Segundo Byung-Chul Han, filósofo sul-coreano radicado na Alemanha, vivemos hoje na sociedade do cansaço. Isso é, uma sociedade em que, por iniciativa própria, buscamos produzir o máximo possível, mas em vez disso nos fazer sermos verdadeiramente livres, isso faz apenas com que exploremos a nós mesmos e de modo que esgotamos as nossas energias. Por outro lado, nessa sociedade do cansaço, também buscaríamos evitar a todo custo a dor de nossos filhos, já que achamos que eles devem ter uma vida perfeita e não uma vida em que eles possam amadurecer por meio da experiência da dor.